Depois de 20 anos como fumante, o Lucas decidiu dar um basta no vício. É um processo difícil, já foram duas tentativas com recaídas. Essa é a terceira vez que eu estou fazendo tratamento para parar de fumar. Já consegui parar uma vez e fiquei um bom tempo, mas a gente acaba ligando algumas coisas, um problema familiar, um problema alguma coisa, a gente acaba ligando e não resolve. A volta com o cigarro não resolve nada. E agora você decidiu que é definitivo, que você vai retomar o tratamento para deixar de vez o cigarro. Sim, dessa vez é para a vitória. A Organização Mundial da Saúde estima que o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. O consumo do tabaco e derivados pode causar inúmeras doenças. Geralmente não aparecem no primeiro ou segundo ano do uso, elas vão aparecendo conforme a pessoa vai envelhecendo. Então a gente sempre comenta sobre as doenças mais graves, doenças cardiovasculares, a pessoa tem muito mais risco de infartar, de ter um AVC, de ter câncer de boca, câncer de pulmão e tudo a longo prazo. E nesse momento em que o mundo luta contra a pandemia do novo coronavírus, os fumantes entram no grupo de risco, por conta dos danos que o tabagismo causa aos pulmões. É uma doença respiratória. Então o tabaco afeta muito os pulmões. Então a pessoa que fuma tem muito mais chances não de adquirir o coronavírus em si, mas de ter complicações com o vírus. Para lembrar a população sobre os malefícios do tabaco, no dia 29 de agosto é celebrado então o Dia Nacional de Combate ao Fumo, de Combate ao Tabagismo. No estado do Paraná, um programa é realizado justamente para ajudar as pessoas que desejam deixar o vício em cigarro, com medicação, encontros, reuniões, tudo para auxiliar as pessoas a deixar o vício. Nesse período de pandemia, a ajuda continua. As unidades de saúde estão preparadas para quem deseja deixar o cigarro de lado. As unidades de saúde tiveram a permissão do estado para fazer tratamentos individuais no mesmo formato. Então o fornecimento de materiais educativos, tem os livretos, acompanhamento com o médico e enfermeiro da unidade, com terapia cognitivo-comportamental, que a gente diz. Para o Lucas, a ajuda dos profissionais de saúde tem sido fundamental nesse momento. A gente não tem do que se queixar, a gente tem o acompanhamento com o material didático, aí a medicação e sentindo a necessidade, a gente consegue conversar com as meninas, com a enfermeira, ela passa para a gente e consegue auxiliar a gente bem. Ajuda. Ajuda, ajuda.